Amanhã nós vamos ter aqui uma breve lição a respeito do batismo nas águas. Nós temos algumas pessoas que têm manifestado o desejo de ser batizado nas águas e nós vamos falar em breves momentos sobre o batismo nas águas, a importância do batismo nas águas, o que é que significa ser batizado nas águas, porquê ser batizado nas águas. E antes de mais, em princípio, como uma introdução, o batismo nas águas é necessário porque é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus esteve na terra e ele estava a dar instruções aos seus discípulos, ele deu esta instrução aos seus discípulos, que eles deviam ir por todo o mundo, eles deviam ensinar as nações, eles deviam fazer discípulos entre as nações, e eles deviam batizá-los em seu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança que Jesus instituiu, o batismo nas águas. E é muito importante nós seguirmos as ordenanças e os princípios que Jesus estabeleceu. E esta é uma prática que é implantada e seguida pela Igreja do Senhor. Então, como Igreja do Senhor que nós somos, nós também seguimos esta prática e nós aconselhamos vivamente cada pessoa que recebeu Jesus no seu coração, e eu espero que vocês entendam isto, este é o único requisito necessário. Escutem com atenção. Este é o único requisito necessário para que uma pessoa seja batizada nas águas, é estar convertido ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Necessita querer que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. É o único requisito necessário. Eu volto a repetir. O único requisito necessário. Converter-se a Deus e querer que Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Não há requisitos de ser uma pessoa perfeita, não há requisitos de ter uma vida super espiritual. Esses não são requisitos para que a pessoa seja batizada nas águas. Se não, se esses fossem requisitos para que a pessoa fosse batizada nas águas, hoje, centenas de pessoas que são batizadas nas águas teriam que voltar atrás. O requisito para ser batizado nas águas é crer que Jesus é o único Senhor, o único Salvador. Crer nele. Crer nele. Arrependerem-se dos seus pecados e crerem Jesus como Senhor e Salvador. Já vamos ver isso na Sagrada Escritura. Aliás, nós podemos ver isso já. Vamos abrir, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O apóstolo Paulo estava a falar à igreja em Éfeso. E quando ele estava a ensinar a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo diz assim no verso 20, Atos 20, verso 20. Sabeis que nada de útil, que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e nas casas. Tenho declarado tanto aos judeus como aos gregos que devem converter-se a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Converter-se a Deus, arrepender-se e ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Este é verdadeiramente o único requisito para que as pessoas sejam batizadas nas águas. Não há um outro requisito. Converterem-se a Deus e terem fé em Cristo Jesus. Daí a razão porque a igreja primitiva, quando as pessoas se convertiam, batizavam nas águas. Através dos séculos, as igrejas adotaram outro tipo de prática e outro tipo de costumes. Em determinado tipo de igrejas as pessoas convertem-se. Isto tem que esperar um determinado tipo de tempo, tem que dar o chamado tipo frutos dignos de arrependimento. E às vezes tem que esperar um ano, dois anos, três anos, até que a sua vida de facto mostre os tais dignos frutos de arrependimento. Mas na realidade essa não é uma prática bíblica. E eu sei que isto pode ferir a consciência de algumas pessoas, pode ferir a consciência de alguns líderes cristãos. Eu quero dizer-vos que já fiz isso no passado. Quase que determinava determinado X da tempo para que as pessoas fossem batizadas. Mas aquilo que a Bíblia diz é que a pessoa crê, a pessoa pode ser batizada. Então e o resto? Nem o resto não nos diz respeito a nós. O resto é entre a pessoa e Deus. Porque quem transforma a vida das pessoas não é a igreja que transforma. Quem transforma a vida das pessoas é o próprio Deus que as transforma. É Deus que transforma, não é a igreja que transforma. Eu posso dizer-vos, como pastor há 35 anos, que conheço pessoas há 35 anos que continuam com os mesmos defeitos com que eu as conheci. A igreja não as transformou e Deus também ainda não conseguiu. Agora tenho que olhar para a câmera. Eu ainda tenho defeitos desde há 35 anos. Então o que é que eu quero dizer com isto? De uma forma airosa. Eu quero dizer que o batismo não é para pessoas perfeitas. O batismo é para pessoas que creem em Jesus, que creem que Ele é o Senhor e estão dispostos a segui-Lo. Custo o que custar. Estão dispostos a dar a sua vida por Ele. Estão dispostos a amar de todo o seu coração. Estão dispostos a abandonar uma velha vida, uma vida de pecado, uma vida de transgressão. Estão dispostos a reconhecer a sua justiça em Cristo Jesus. Não uma justiça baseada nos seus atos. Não uma justiça baseada na lei, que é necessário fazer alguma coisa para ganhar a justiça. Mas é uma justiça baseada na justiça que Cristo Jesus alcançou para elas. É nessa justiça que nós queremos. E porque nós queremos nessa justiça, então nós obedecemos à ordenança e ao mandamento de Cristo Jesus de sermos batizados nas águas. O que é que significa a palavra batizar? A palavra batizar significa submergir, mergulhar, emergir. Ou seja, a pessoa deve ficar completamente submersa na água. Atualmente, e também através dos séculos, a igreja tem instituído, e quando eu digo a igreja, eu não estou a falar da igreja evangélica, mas estou a falar da igreja chamada igreja cristã, tem instituído diversas formas de batismo, e algumas delas não têm nenhum fundamento na escritura, mas tem acontecido assim. Um deles é o batismo por expressão, que é um bocadinho de água numa concha, e põe-se um bocadinho pinga-pinga na testa da pessoa, assim como se batizam bebés. Mas esse tipo de batismos não tem fundamento na escritura, porque a escritura diz que quem crer e for batizado, em Marcos capítulo 16, verso 15, é quem crer e for batizado será salvo. Um bebê não crê, por isso essa prática de batizar crianças, não é uma prática que tenha fundamento escriturístico, fundamento bíblico. Não foi essa a prática que Jesus instituiu. Jesus não instituiu o batismo de crianças, aquilo que Jesus instituiu em relação às crianças foi o abençoar as crianças. Jesus declarou, deixai vir a mim os meninos, e quando traziam os meninos até ele, diz que ele empunha as mãos sobre as crianças e ele os abençoava. Então abençoar crianças é uma prática cristã, assim como abençoar todas as pessoas, é uma prática cristã. Batizar crianças não é, mas algumas igrejas fazem isso, nós não estamos aqui para degladear contra essas situações, mas estamos aqui para trazer a verdade, revelar a verdade, e por vezes trazer à tona a verdade dói, e às vezes até dói determinados meios religiosos e tradicionais. Batismo, por expressão, não tem nenhuma prática nem nenhuma origem na igreja cristã primitiva. Batismo de crianças também não. O batismo por efusão, que é um batismo agarrando num balde e derramar o balde de água sobre a cabeça de uma pessoa, também não tem origem na igreja primitiva. O batismo por imersão, que é aquele batismo em que a pessoa entra dentro de água, juntamente com a pessoa que batiza, esse sim é o batismo que tem parte nas Escrituras. Nos dias de hoje, em algumas igrejas, em alguns ciclos cristãos, há igrejas que têm o chamado batistério, que é um tanque, em que só entra no tanque a pessoa que é batizada. A pessoa que batiza fica fora. Então, quem entra é a pessoa que é batizada, fica lá dentro com água por aqui, quem batiza está fora, põe a mão na cabeça, mergulha o outro e levanta e fica fora. Eu não estou aqui para criticar isso. Aqui o que eu entendo, o que eu entendo das Escrituras, é que quem batiza e quem é batizado entram dentro de água, de acordo com o que eu vejo nas Escrituras, entram dentro de água, é batizado e saem da água. Já vou mostrar os exemplos nas Escrituras. E agora as pessoas podem dizer, mas não está a ser muito tradicionalista? Não, estou a ser biblicista. É isso que eu estou a ser, biblicista. Então, se estou a ser biblicista, eu quero ser biblicista em todos os aspectos. Eu ser biblicista em todos os aspectos, eu quero determinar e quero que fique bem gravado para que todas as pessoas possam ouvir que ser biblicista significa que não há um tempo determinado para que a pessoa seja batizada. Se hoje, no dia de hoje, alguém receber Jesus no seu coração e disser, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador e hoje mesmo quiser ser batizado, eu vou batizar. Isto é ser biblicista. Porque eu não posso fundamentar naquilo que a teoria evangélica diz que no tempo da Bíblia eles batizavam dessa maneira porque quem recebia Jesus estava sujeito à morte. E nos dias de hoje não está? Também está. Nos dias de hoje, quem recebe Jesus, na realidade, está sujeito à morte porque morre imediatamente para a velha vida e nasce para uma nova vida. É um ato imediato. Morre para o velho, nasce para o novo. Aquilo que está em Cristo Jesus, as coisas velhas passam, tudo se faz de novo. Nós não precisamos de arranjar argumentos para defender determinado tipo de teorias que não têm fundamento nas Escrituras. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia diz. A ordenança é para os cristãos. Vamos lá ver. Marcos, ou para os crentes, para os que creem. Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. E diz assim, verso 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Então, nós vemos aqui a condição. Primeira condição é crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo. Crer nele como Senhor. Crer nele como Salvador. Crer que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens através do qual nós devemos ser salvos. Esta é a condição para ser batizado. Por isso, já falámos há momentos que nós não batizamos crianças. Na nossa igreja, na nossa comunidade, comunidade cristã em restauração, nós não temos uma idade certa para batizar. Pode ser aos sete anos, pode ser aos oito, pode ser aos nove, pode ser aos doze. Depende da idade em que nós entendemos que a criança tem consciência daquilo que está a fazer. Porque o batismo é um ato de fé. Então, é necessário que a pessoa tenha consciência. Há crianças que aos seis anos já têm mais maturidade que alguns adultos aos cinquenta. hum, 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 infelizmente. Infelizmente. Então, nós precisamos de ter o discernimento de Deus também para perceber isso. Então, nós não temos uma idade certa. Agora, sempre procuramos, com a direção de Deus e com o Espírito de Deus, fazer isto de forma consciente para não sermos precipitados naquilo que nós estamos a fazer. porque o batismo é um ato muito sério. Eu volto a repetir. O batismo não é leviano. É um ato sério. O facto de estarmos a dizer o que estamos a dizer não significa que o batismo é uma leviandade. O batismo é um ato de identificação com Cristo Jesus. Então, não somos levianos naquilo que nós fazemos. Agora, não anulamos o princípio divino com uma tradição que nada tem a ver com o princípio dado por Deus. Então, quem crê e se a pessoa crê? Porque muitas vezes nós temos a ideia de que as crianças não creem. Tomara muitos adultos creem como as crianças creem. Quem crê é batizado. Ou nós só pensamos que as crianças creem quando é para impor as mãos sobre os pais para que eles fiquem curados. Ficamos todos contentes e todos eufóricos quando os nossos filhos dizem assim Então Jesus não diz que põem as mãos sobre os enfermos e eles ficam curados? Eu já pus a mão, estás curado. E ficamos todos contentes e damos o testemunho a todo mundo porque o menino pôs a mão e nós ficamos curados. Ficamos todos contentes. E quando eles querem ser batizados eles não sabem o que é que querem. É isso? Não. Nós precisamos ser conscientes. Se eles creem naquilo que ouvem se eles creem naquilo que ouvem para pôr as mãos e dizer que Jesus diz põe a mão e é curado eles também creem que para ser batizados eles vão ser batizados. Três a menos fortes. Então, vamos aplicar os princípios divinos. Em Atos dos Apóstolos no capítulo 2 vamos abrir, por favor. Eu quero focar-me um pouco neste tema e quero ver as escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e diz assim no versículo 37 Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Pedro levantou-se lá no dia de Pentecostes ministrou a palavra de Deus com ousadia e depois diz assim Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos O que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro Arrependei-vos Arrependimento Base essencial E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo Deixe-me fazer aqui um parêntese Porque já vamos ver que a instrução de Jesus em Mateus no capítulo 28 foi que eles fizessem discípulos em todas as nações batizando-os em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo E agora Pedro está a dizer E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo No original grego e nós temos aqui um doutor em grego No original grego esta expressão batizado em nome de Jesus Cristo significa sobre o nome de ou sobre a autoridade de O que é que isto significa? Significa que Pedro estava a dizer a eles que eles deviam estar deviam ser batizados sujeitos ao batismo que Jesus tinha instituído Não é uma nova lei porque aqui está em nome de Jesus noutro lado em nome do Senhor Jesus Cristo noutro lado ainda em nome de Cristo Então nós precisamos de entender aquilo que Pedro estava a dizer Pedro não estava a alterar aquilo que Jesus tinha dito Jesus disse ensinando-os e batizando-os em nome de do Pai do Filho e do Espírito Santo Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo Versículo 41 Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e naquele dia agregaram-se quase três mil almas Interessante Condição para ser batizado crer em Jesus e receber a palavra com alegria de bom grado Não é um frete receber a palavra de Deus Ser batizado não é fazer não é para dar prazer aos pais não é para agradar ao marido nem ao pastor Ser batizado é receber a palavra de bom grado e quando nós recebemos a palavra de bom grado nós obedecemos a palavra de bom grado Nós não somos batizados para agradar a A, B ou C nem tampouco para nos agradarmos a nós próprios Nós somos batizados porque nós queremos obedecer com alegria com prazer a instrução do nosso Senhor Jesus Cristo Um amém tímido Atos dos Apóstolos Capítulo 8 E diz assim no versículo 12 Como crescem em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo batizavam-se tanto homens como mulheres Creu até o próprio Simão e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe É interessante Vemos que Filipe estava em Samaria Filipe estava a pregar o Evangelho As pessoas em Samaria ouviram o Evangelho As pessoas em Samaria creram creram na palavra que Filipe pregava As pessoas em Samaria foram batizadas Nestas pessoas de Samaria estava um homem chamado Simão que também creu e também foi batizado E quem era este Simão? Este Simão era um homem nós vamos ver no versículo 8 Desculpe no versículo 9 e diz assim o versículo 9 Estava ali certo homem chamado Simão que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria Então este Simão momentos antes de crer em Jesus Cristo vamos dizer numa linguagem popular era um bruxo vamos dizer que de manhã exercia artes mágicas ao meio dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador e à tarde foi batizado nas águas eu pergunto pergunto-me a mim mesmo faríamos nós isso nos dias de hoje ou esperaríamos pelos frutos dignos de arrependimento? eu roio as unhas eu não sei o que é que eu faria ah não ele sabia que estava sujeito à morte ele sabia o que estava a fazer sabia? vamos ler um bocadinho creu até o próprio Simão e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam e estava atónito ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém bem, vamos saltar um bocadinho vamos até o verso 18 Simão vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo ofereceu-lhes dinheiro veja bem o homem que se converteu o homem que recebeu Jesus como Senhor e Salvador o homem que foi batizado queria comprar os dons do Espírito queria comprar os dons do Espírito com dinheiro não era isto que se fazia com as artes mágicas que queriam comprar as coisas com com o sumante era o que ele queria irmãos sabe o que é que Pedro disse? Pedro porém lhe disse o teu dinheiro seja contigo para a perdição Pedro era teso porque pensaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro tu não tens parte nem sorte neste ministério porque o teu coração não é reto diante de Deus veja bem um homem que crê em Deus um homem que é batizado e agora Pedro diz o teu coração não é reto diante de Deus arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade respondeu porém Simão orai vós por mim ó Senhor para que nada do que disseste me aconteça veja bem o homem era tão bebezinho na fé ele era tão bebezinho na fé que ele só sabia mesmo que Jesus era o Senhor da vida dele mais nada quando Pedro foi tão rude ele até disse orem vocês por mim para que isso não me aconteça mas ele queria ele queria porque se ele não cresce ele saia dali e manada porque acham que o Pedro foi simpático acham que é assim que se trata o novo convertido honestamente acham que é assim que se trata o novo convertido quando o novo convertido vem desculpem usar a expressão e borra as fraldas é assim que se trata o novo convertido ou nós limpamos o cocôzinho muda-se a fralda porque ele é novo convertido é ou não é? mas veja lá como é que Pedro tratou e ele ficou tão feliz ora tudo por mim eu nem sei como fazer isso mas ele foi batizado então o batismo escute bem o batismo não salva a água do batismo também não salva a água do batismo também não santifica Jesus foi batizado não precisou da água do batismo para ser santificado ele já era santo ele já era puro ele não precisava de tomar banho na água para que os seus pecados fossem perdoados irmãos ele fê-lo para demonstrar algo a cada um de nós para que nós fôssemos identificados com ele na sua morte e na sua ressurreição para que nós morrêssemos por os nossos pecados e ressuscitássemos com ele para uma nova vida ele quis em tudo ser o exemplo para cada um de nós e se nós queremos andar em novidade de vida nada melhor do que estarmos identificados com ele como é que nós podemos andar em novidade de vida sem nos identificarmos com Cristo Jesus na sua ressurreição é uma ajuda para nós sermos batizados nós já queremos andar em novidade de vida sem estarmos identificados com a sua ressurreição ainda andamos carregando o peso da morte crê em Jesus seja batizado identifica-se com ele na morte e identifica-se com ele na ressurreição identifica-se com ele na morte vamos dizer os seus pecados são lavados e quando ressuscita anda em novidade de vida em Cristo Jesus atos capítulo 16 mau lá na prisão prega o evangelho ao carcereiro todos nós conhecemos esta história e o carcereiro diz assim em verso 30 então tirou-os para fora dizendo senhores que é necessário que eu faça para me salvar responderam eles creio no senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa então lhe pregaram a palavra do senhor e todos que estavam em sua casa tomando-os o carcereiro consigo naquela mesma hora da noite lavou-lhes as vergonhas então logo foi batizado ele e todos os jeus poxa que maravilha que maravilha quanto tempo de espera? quanto tempo de espera irmãos? diga lá comigo logo foi tempo de espera logo o homem era perfeito? não o homem deu frutos de arrependimento? só os visíveis só aqueles visíveis e agora posso dizer-vos uma coisa os visíveis foram os frutos do arrependimento de uma emoção ou acham que não? falem comigo acham que não? então o homem que vê aquilo que aconteceu na prisão que sabia que ia ser morto porque os presos ficaram soltos o homem estava tão emocionado porque ninguém fugiu estava tão emocionado com aquilo que aconteceu com Paulo e com Silas qualquer um se arrependia irmãos aquele fruto de arrependimento foi o fruto de uma emoção e eu pergunto uau o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? o que é que eu tenho que fazer? veja bem ele estava a focar-se nele próprio e Paulo mudou crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa e Paulo pregou o evangelho e naquele momento e eu creio eu creio isto é o que eu creio é o momento de emoção espiritual porque quando Pedro pregou no dia de Pentecoste nós já lemos diz que eles se compungiram no seu coração é quando nós ouvimos a palavra de Deus ungido o nosso coração estremece não é? nós ficamos aqui a ferver não é fermentar é a ferver foi o que aconteceu com aquele homem disse uau eu creio eu creio eu creio o que é que aconteceu lá com o eunuco vamos abrir Atos capítulo 8 atos capítulo 8 todos nós conhecemos a história vamos ler apenas o versículo 35 em diante então Filipe abrindo a sua boca e começando nesta escritura anunciou-lhe a Jesus indo eles caminhando chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco perguntou vê aqui a água o que impede que eu seja batizado respondeu Filipe é lícito se crês de todo o coração disse ele creio que Jesus Cristo é o filho de Deus mandou parar o carro e deixaram ambos a água tanto Filipe como o eunuco e o batizou os irmãos conhecem a história deste eunuco o país corrupto o país idólatra o país que adorava outros deuses era a história daquele homem mas naquele instante aquele homem houve alguém dar-lhe uma palavra nova algo diferente e naquele instante ele diz eu creio eu creio que Jesus Cristo é o filho de Deus então vamos embora homem se tu crês não sei eu que vou impedir isso vamos e ele foi batizado então o que é que impede o irmão de ser batizado o que é que impede o irmão de ser batizado é a minha pergunta está identificado com Cristo? está identificado com Cristo? 2 Coríntios capítulo 5 eu espero que o silêncio que nós estamos a ter aqui nesta manhã seja de introspeção 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 portanto se alguém está em Cristo nova criatura é como é que nós estamos em Cristo? crente que ele é o filho de Deus crente que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador amém? portanto se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram tudo se fez novo diga lá eu estou em Cristo mais uma vez eu estou em Cristo mais uma vez ainda eu estou em Cristo amém agora abre Efésios capítulo 4 e diz assim a palavra de Deus o apóstolo Paulo está a falar à igreja de Éfeso como eles devem viver como filhos da luz aqueles que estão em Cristo portanto versículo 17 digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam os outros gentios na vaidade do seu pensamento entreneversidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração tendo-se tornado insensíveis entregaram-se à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza mas vós não aprendeste assim de Cristo se é que o ouviste e nele foste ensinados conforme a verdade em Jesus quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade diga lá comigo e vos revistais do novo homem que segundo Deus diga mais uma vez segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade mais uma vez segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade marca aqui e abre em Filipenses capítulo 3 verso 8 e 9 diz assim na verdade tem também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor por quem sofria perda de todas estas coisas e as considero como refugio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo justiça própria que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé então o que é que nós vemos aqui Paulo dizer Paulo diz há dois tipos de justiça a justiça própria que vem da lei ou seja aquela justiça que a pessoa trabalha para alcançar e a justiça que vem pela fé de Deus como é que nós somos formados vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade então para sermos batizados nós não somos batizados pela nossa justiça ou seja pela justiça que vem da lei nós não somos batizados porque nós alcançamos o mérito para sermos batizados nós somos batizados porque segundo Deus isso é bem segundo Deus nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade porque nós temos fé em Cristo Jesus os irmãos veem a diferença muitas igrejas querem os tais frutos dignos de arrependimento porque querem que as pessoas sejam batizadas segundo lei segundo a sua própria justiça segundo o seu próprio mérito mas nós não somos batizados segundo o nosso próprio mérito porque honestamente quando as pessoas querem batizar os outros segundo o seu próprio mérito cometem um erro gravíssimo porque se forem pesquisar a vida da pessoa que estão a batizar segundo o seu próprio mérito jamais a batizariam e aqueles que querem batizar os outros segundo o seu próprio mérito também jamais deveriam ter sido batizados esta saiu mas não devia ter saído mas é verdade por quem é que pode dizer que eu sou tão perfeito que já posso ser batizado é como aproximar-nos da mesa do senhor quem é que pode dizer eu sou digno de me abeirar da mesa do senhor quem quem é que tem em Cristo Jesus porque nós fomos justificados em Cristo Jesus porque nós fomos santificados em Cristo Jesus por isso porque retardar aquilo que nós podemos fazer ontem amém amém o significado do batismo meus irmãos é uma experiência espiritual que nos identifica com a morte com o sepultamento e com a ressurreição de Cristo Jesus vamos abrir Romanos capítulo 6 e vou concluir daqui a meia hora e os irmãos dizem aleluia Romanos capítulo 6 diz assim a palavra de Deus no verso 3 não sabeis que todos quando fomos batizados em Cristo fomos batizados na sua morte de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte para que como Cristo ressurgiu dentro dos mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida amém se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte também o seremos na da sua ressurreição fomos identificados fomos identificados com ele aonde na morte e fomos identificados com ele aonde na ressurreição amém então é uma experiência espiritual que nos identifica com Cristo na sua morte no seu sepultamento e na sua ressurreição amém nesta manhã meus irmãos nós precisamos tomar consciência disto não é um ato que nós fazemos para agradar ao pai a mãe a nós próprios ao pastor à igreja porque já estou há muitos anos na igreja e toda a gente sabe que eu ainda não sou batizado olha deixe-se disso é um ato de convicção é um ato de prazer de obediência é uma instrução dada por Cristo Jesus é um ato de fé e é um ato de identificação com Cristo quem crê e for batizado será salvo estamos identificados com ele tornamos-nos um com ele somos membros do mesmo corpo membros da mesma família e fazemos isso de bom agrado os que de bom grado receberam a palavra foram batizados naquele mesmo dia amém amém